Coisas novas Coisas novas Somos um, somos um, sempre um Tintanameta Somos um, somos um, sempre um Tintanameta Filha de um rai nasci, meu destino eu vi Mas quem sou eu? Se casca a mena ou oi Confia no coração Busca a paz e razão Ai quem sou eu? Filha tu vais crescer Maus momentos has de ter Buscando a paz e a verdade Sempre há soluções Nas piores situações Temos força porque Somos um Somos um Somos um Sempre um Somos um Somos um Sempre um Somos um Tu e eu Como a terra e o céu O sol traz a felicidade Este reino é meu E um dia será teu Somos um E a te força está Em sermos um Enquanto vivemos aqui Vai ser assim Vais-te compreender, não é? Somos um Somos um Somos um Sempre um Somos 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 um Obrigado.